Eu acho que você tá querendo me provocar, vai vendo Vou te dar um papo, se liga novinha, tá toda gostosa com essa marquinha, então pode jogar Hoje você vai tomar, só louca, reitei, reitei, a noite toda Hoje você vai tomar, só louca, reitei, reitei, a noite toda Hoje você vai tomar, só louca, reitei, 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 a noite toda Hoje você vai tomar, só louca, reitei, reitei, a noite toda Essa é a nova do KB Club Vai! E aí